Camada 8 Engenheiros que trabalhavam com a ECO 92 no aspecto da comunicação aceitaram a tarefa de ver como as pessoas poderiam participar melhor da ECO 92 sendo que ia ser a primeira conferência que ia tentar fazer um modelo multissetorial de participação participação das entidades civis, dos acadêmicos, etc, de todos os países e as entidades civis, na maioria dos países, não tem grana para viajar ao Rio de Janeiro que é onde ia ser a conferência não tinham e não têm então começaram, sabendo desse projeto Alternex nosso do rambizinho que a gente tinha eles começaram a nos contactar e dizer por que vocês não fazem um projeto com a ONU para que nós daqui de Moçambique, de Angola, da África do Sul possamos de algum modo participar da conferência receber os documentos, enviar propostas, etc é, claro, claro que sim, vamos contactar a ONU e a ONU topou a ONU passou a considerar que era importantíssimo que essa conferência tivesse conexões com a internet para poder fazer isso Camada 8 e para poder fazer isso para poder fazer isso Obrigado.